Bem-vinda, Mãe Mãinha! Axé, Ferdinando. Axé. Axé, Mãe Mãinha! De você, eu queria um café. É pra já. Aqui, ó. Gente, a ponte Rio-Niterói tá insuportável. É horrível. É melhor... A ponte Rio-São Paulo é mais rápido. Mãe Mãinha, tá sendo bem recebida, o café tá bom. Muito. Vem cá! É verdade que você lê o Futuro na porra do café? Deixa eu só pegar meu óculos aqui. Peraí. Lê a linha! Peraí, gente. Eu vou ler de todo mundo que tá na merda. Peraí, gente. Eu vou ler de todo mundo que tá na merda. Tá? Eu vou ler a dela que ela tá na merda mais tempo já. Deixa eu ler aqui, ó. Tá dizendo aqui que você é rampeira... Rampeira? Não, peraí. Tá dizendo aqui que você é batalhadora. Batalhadora. Tá dizendo aqui que você é guerreira. E tá dizendo que você arrumou um homem um dia desses agora. Agora minha. A sua? Deixa eu ver. Tá dizendo que você dá muito. Não, eu tô solteira. Ué, mas tá dizendo aqui Zé da padaria, Chiquinho da Lan House. Parece que você pegou Eric Johnson? Não, peraí. Pegou Eric. Eric. Ah, peraí, gente. Eu queria que lêsse o Futuro, não o passado. Ai, ela é marmelada. Não liga não que ela é mal educada. Ela é tosca. Lê a minha. Tá dizendo aqui que você tem glicose alta. Tá? Mas você tá lendo isso na borra do café? Não, amor. Você botou 14 colheres de açúcar dentro do Nespresso. A gente já viu logo. Não, mas sabe o quê? Que é quando eu fico ansiosa, eu ataco logo no doce, entendeu? Não, você ataca em doce qualquer. Quem olha pra você vê que você ataca em doce. Mas o que você acha que eu posso fazer assim pra bombar o meu evento na Quinta Gay? Eu vou falar com o Iemanjá, peraí. Fala mesmo. Nossa, você vai falar com o Iemanjá o quê? Pelos búzios? Eu vou ligar pra ela. Peraí. Já não sei. Vou ligar pro Iemanjá. Iemanjá? Tá. Tá ótimo. Ah, então tá ótimo. Deixa eu ver aqui. Nossa, impressionante. Paga deslocamento? Ah, não fica fazendo pergunte idiota essa hora, não. Olha... Mas olha só, o quê que ela... Fica fazendo pergunte idiota essa hora, não. O quê que Iemanjá falou ao meu respeito? Falou que o baile das poderosas... Invejosas. Ah, invejosas, é. O quê que Iemanjá falou ao meu respeito? Falou que o baile das invejosas tá bombando mais que o seu. Ai, não acredito, gente. O que que eu tenho que fazer, então, mamãinha? Me ajuda. Vamos fazer, então, uma macumba da boa? Vamos. Peraí que eu vou te dar aqui uma receita. Cadê? Peraí. Que o cara do cenário, ele topa, ele enfia a receita pra... Igual que ele enfia no cu dele. Peraí. Ih, achei, ó. Gente, isso tudo... Ah, mas Dona Jo já comprou isso tudo pra mim. Ah, então tá bom. Mas peraí. Champagne Wolf Clicquot? Ih, você não comprou. Como assim? Ué, quer fazer uma coisa pedindo glamour? Vai botar o quê? Sidra? Pior que faz sentido. Tudo bem, eu vou providenciar. Gente, me leva pra deitar na caminha, no colinho de nanã. Eu levo você pro seu quarto, vem. Ai, que ó... Peraí, gente... Ih, mãe manhinha tá ouvindo o canto dos pássaros. Cheio de pombo dando rasante aqui, gente. Que lindo. O que a senhora interpreta disso? Vai ficar esse talajo toda cagada. E tem, assim, um jeito de melhorar isso? Você pode botar morteiro, cabeça de nego, que eles correm. Ou você pode pedir pro zelador... Quer fazer uma foto? Vamos fazer a foto. Vamos fazer um selfie aqui? Você tem Instagram também? Eu tenho, gente. Você pode me marcar? Vamos lá. Não tá saindo você, né? Ai, Jota. Não pode. Não tá cabendo você na foto. Erickson. Você sabe muito bem meu nome, Gabi. É só você falar meu nome, Erickson. Eu vou te falar uma coisa. Diga. Esse celular que você me vendeu aqui já tá com defeito. Minha menor possibilidade, porque eu verifico sempre cada produto que eu vendo. Entendi. É que ele veio com 100 nudes já incluído aqui, entendeu? Tô achando que não é de primeira mão. Mas como que não é de primeira mão? Você acha que eu sou o quê? Tipo um camelô? Acho, inclusive, que esse celular não recebe chamada, não faz ligação também e não tem aplicativo aqui disponível. Bom, meu amor, então eu vou te pedir desculpa. Eu vou rever algumas coisas. Eu posso consertar pra você, porque eu tenho toda uma reputação pra zelar aqui também. Entendi. Isso aí é coisa da Jéssica. Sabe por quê? O Meyer inteiro tá sabendo que você e ela tão com um negócio de reputação. Ah, vem cá. Você não gosta de nude também? Não, porque eu não gosto da coisa no virtual. Mas ao vivo você gosta? Gosto. Gosto da coisa no virtual? Não, mas não é agora não. Ah, você gosta. Para! Eu tô focada no trabalho. Mãe manhinha também tá aí na pensão. Eu vou correr pra falar com ela. Mãe quem, gente? É uma mãe de santo que eu sigo no Instagram, entendeu? Babadeira. Eu quero conhecer ao vivo. Então faz o seguinte. Fica com esse celular aqui que tá novinho também. Saiu agora de fábrica, bonitinho. Eu conserto o seu. Não tem problema nenhum. Isso aqui acabou de sair de fábrica. Deixa eu ver? Claro. Isso aqui, por acaso, é marca de dedo na tela? Tem dedo aí? Tem. Só se for dos chineses que construíram o celular. Eles construíram o celular. Entendi. Ó, da próxima vez eu vou comprar na Uruguaiana. Tá. Agora vem cá antes de você sair. Mãe manhinha é o tipo daquela mulher que fala assim... Ah, eu trago a pessoa que você ama em três dias. É desse tipo? É desse tipo aí. Mas dependendo assim, por exemplo, cascadura, a pessoa que tu ama, tem que botar mais 24 horas, entendeu? Porque até a pessoa chegar de cascadura tem a condução, cinco condução ali pra fazer. Olá! Bom dia, meu Brasil! Bom dia, meu beã! Bom dia, platé... Essa é a melhor plateia que nós temos em qualquer programa do Brasil. Aqui, ó, pastitica de plantão. Se você estiver precisando de uma roupa plus size, serve para as magras também. Da Molina Ops. Tetezu da Mods. Minha loja, minha grife, tá bom? E aí, Delícia? E aí, Terezão? Tudo bem? Tá lá? Que tu sou hoje? Tô, tudo certo. Ah, Delícia, sabe o que é? Eu tava mesmo te procurando e queria falar contigo. Eu queria saber se tu pode ir lá no meu quarto pra mexer num negocinho lá pra mim. Que negócio? Um negócio, dois minutos. Eu precisava de ser uma pessoa com um braço forte, um braço bom pra meter uma rosca no negócio e dar um... É maravilhoso. Mas pra meter a rosca, precisa ter um braço bom? Eu não entendi. Desculpa o raciocínio. Não, tu precisa ter um braço forte. Aí tu pega... Tem a rosca que tem a rosca, né? Aí tem um negócio pra te assistir. E aí, tudo bem, galera? Na boa? Tudo bem? Meu pai Ogur, muito obrigado, meu pai! Ô, Jesus! Tem que agradecer a pessoa que escreve aqui, ó. Botou dois homens, dois dias por mim, não é não, Delícia? Então, na verdade, eu tenho um assunto meio delicado. Ô, vem com delicadeza pra cima de mim, né? Já viu meu tamanho? Chega que nem homem! Chega forte abraçando! Pensa o quê? Pensa lintezinho! Chega aí, dois minutos! Eu, hein? Chega assim, vem cá, ó! Tu sabe aquela música do machiste? Tá assim, ó... É a dança do machiste! Ih, ah! É a dança do machiste! Fazendo sanduíche! Me perdoa, desculpa, até interromper, sou machiste delicioso. Mas a dança do machiste original é um homem no meio com duas mulheres fazendo sanduíche. O machiste é de quê? Tem a carne, tem o endorpom, eu faço o dinheiro que eu quiser. Verdade, verdade. Então, o parangulé é o seguinte, gente, sabe? Eu vou precisar, sabe, de um período maior pra poder pagar o aluguel, porque o movimento tá fraco esse mês, da pizzaria. Entendi. Paga! Pra pagar na espécie. Mas, como assim, dinheiro na espécie? Eu tô falando espécie macho. Pessoal, calma, Teresão, calma, que eu não vou trocar o sexo por dinheiro, né? Ah, que você é bobo, que você é besta, faz que nem eu, troco tudo, meu amor. Quero nem saber, sou rica, sou dona da metade do meio agora, que achei essa herança, quer dizer, mandei tudo isso aqui agora, tudo é meu, mexo com um imóvel, sou dona de vários imóveis aqui. Tu se interessa em imóveis? Sim, lógico, pô, imóvel. Então, vai lá pro quarto, fica imóvel, que é imóvel. Boa. Teresão, dá uma boa, calma. Eu, na verdade, vou ter que passar essa, porque eu preciso trabalhar dia e noite sem parar, não vai dar pra fazer essa, tá? Então, vou passar o papo pra tu, mas não vou passar o papo pro colega aqui, que é mais esperto que tu. Aqui, Eliane. Então... Lá no quarto. Não, então é o seguinte, tem uma tal de mãe e manhinha chegando aí, uma coisa importantíssima, eu tenho que ver, eu até depois falo isso pra vocês, tá? Tá aqui na pensão. É viado. Tudo quanto é homem, corre pra cima, não corre pra fora. Aqui, vou mandar o papo pra tu na tua cara, que eu sou tu. Ia lá dentro falar com a mamãe pra abaixar o e-bó aí, pra trazer cliente pra tuar o negócio aí. Para com isso, Teresão. Eu tenho um cagazo de macumba, eu não vou nessas coisas, não. Vai ser frouxo, gente. Ei, pombalesa, lesada dessa. Faz que nem te viu, que era firme no papo, chegava na macumba, segurava a vela, abaixava com o caboclo. Ah, vai deitar. Bem que ele podia voltar, não é não? Quer fazer dona Flancha, dois maridos, eu, tu e ele, não é não? Não, eu não consigo fazer essas coisas, não, porque eu já fui na macumba outra vez, cara. Juro, a entidade chegou, fez, hum, e eu fiz assim, ó. Uau! Dei área, bicho. Eu não consigo, não. Fiquei com uma caganeira, quase caguei na calça. Mandar o papo que eu não gosto de homem frouxo. Homem grande, deixa essa mãe, um cagão, eu não gosto não. Vou fazer, tu virar homem agora. Vão lá dentro falar com essa mãe de santo. Não, para, Celicão. Ai, eu tô arrasada, dona Ju, eu tô arrasada. Ai, mas para, ela tava tão linda. Por que que você tá assim? Ué, o que que houve, Tim Meyer? Perdeu uma peruca loura? Antes fosse, meu amor. O baile das invejosas lá do Lins tá vindo com tudo essa semana, cheio de presença VIP. O baile da Gabi do Lins? Aquele que vai desbombar a quinta gay? Exatamente, viado. Gente, mas quem é o VIP que vai se prestar aí no baile das invejosas do Lins? Ah, gente, tem um monte, né? Esse BBB, fora elenco de novela bíblica, né? Você tá preocupado com essa gente? É porque essa gente bomba aqui no Meir, cara. Porque o povo da Globo mesmo tá no sushi leblow. Ah, ô, Ferdinando, pelo amor de Deus, com certeza você tem aquela listinha maravilhosa de famosos que você pode acessar agora, meu amor. Bom mesmo seria uma presença de Anitta, né? Amor, como é que você vai passar uma minissérie caquética, entendeu? Cheia de putaria numa quinta gay? Não, eu tô falando da presença da cantora Anitta, bombada, conhecida internacionalmente. Gente, isso é verdade, porque ela é sua amiga, já foi no Ferdinando Show falar com ela. Não, mas ela é muito bombada, cara, é difícil ter agenda, entendeu? Fora que, assim, o cachê do show dela, meu amor, é preço de um apartamento. Uma presença VIP, no mínimo, vai ser dois banheiros e uma cozinha. Eu não tenho a cué pra isso. Tive uma ideia. Não sei se devo. Pelo amor de Deus, serei eternamente grata. Tá. Ai, nem preciso dar mais. Entendi tudo, entendi tudo. Vou mandar um WhatsApp. Obrigada, tchau, tchau, beijinho. De nada, tá? Cara, na verdade, quem deveria estar fazendo essa presença VIP sou eu, entendeu? Cara, eu pedi milhões de vezes pra minha mãe, porra, me põe na escola do Wolf Maia. Porra, me apresenta um diretor pra eu fazer um teste de sofá, se ela dá pra alguém pra dar uma novela. Não quis. Não quis. Cadê os olheiros? Cadê os olheiros que não estão de olho em mim? Eu tenho expressões, cara. Olha aqui. Entra, Anitta. Tô na show, caramba. Nossa, deu um upgrade aqui, né? Tá tudo tão diferente. É, amor. Você pensa que só você bombou de dois anos pra cá? A nossa audiência hoje em dia, ó, é aqui, ó. Caramba, tô ver... Jéssica... Oi, amiga! Tudo bom? Quanto tempo! Bora fazer uma selfie, boba. Vem aqui. Você quer uma selfie comigo? É, o que que tem, cara? Porra, Anitta, pelo amor de Deus, gente, amiga há anos, cara. Entendeu? Desde a época da escola, agora você tem o quê? 15 milhões de seguidores. O que que tem você? Não curta, não, não, não. Seu seguidores? Eu vou pensar no teu caso, tá, Jéssica? Porque eu me lembro muito bem do que que você fez a última vez que eu vim aqui. Sério? Gente, eu não lembro. Ai, não lembra? Não. Vote agora no Multishow Play e assista a segunda temporada. Amiga, isso é passado, tá? Esquece isso, inclusive... Queria te falar um negócio. É, se quiser, eu tô pra fazer um show com você. Mas super pra agregar ela fazer um show mesmo, né? Com os três pagantes inteiros, dois meia. Depois, você não vem reclamar que eu vou ajudá-lo de Mila a bombar a carreira dela internacional, você vai ficar reclamando. Como? Ai, olha só, dona Joa, eu vim aqui porque o Ferdinando me mandou uma mensagem e porque eu tô doida pra comer sua comida, né? Ah, vim aqui pra provar o meu PF. Você pensou o quê? Só porque eu tô famosa, bombada, rica, gata, desejada, sexy symbol mesmo. Não ia comer seu PF, dona Joa. Cara, sacanagem, sacanagem, você tá fazendo tudo que deveria ser, tá verdade eu fazendo. Linda, 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 olha aí, olha aí. O quê? Sua inveja de transbordou, caiu, tá aí no chão. Não me segura! Não! Jéssica, quieto, fica na sua, hein, Jéssica. Quietinha. Os clientes aqui e os hóspedes têm que ser muito bem recebidos. Anitta, meu amor, fica à vontade, a casa é sua, eu tenho que me retirar por um segundo, mas eu já retorno, viu, meu amor? Obrigada, dona Joa. Jéssica? E aí, gente? Vocês não sabem o que... Misericórdia! Kelly King! Essa não é a Kelly King. Ai, não, eita, desculpa, eu sou péssimo em negócio de fisionomia, pelo amor de Deus. Outro dia que eu encontrei na Carolina, perto do aeroporto, achei que era Ed Mota. Amor, essa daí é Anitta. Anitta, é claro, Anitta, Anitta! Ei, eu assistia seu seriado o tempo todo, assistia horas seu seriado. Aliás, eu ficava horas assistindo, só parava pra fazer, enfim, não tem nada a ver. Acho que você não assistia muito não, né? Não assistia? Não, não assistia. Bom, o importante é o seguinte, eu fui fugir de Terezão, porque ela queria o negócio do catranco, e eu peguei essa roupa aqui de garçom com o querido Ferdinando. Ah, tá na cara que é de Ferdinando, né? Não, o problema é que a pessoa fica em dúvida, né? Ou é esse garçom, ou se a quentinha que criou vida saiu andando e tá aqui agora. Ai, é sempre o risco pegar a roupa de Ferdinando, sempre. Cadê ele falando nisso, hein? Que ele me mandou uma mensagem da última vez que eu vim aqui, a gente quase não contracenou. Hoje eu vou colar nele, meu amor, igual uma entidade, porque ele tá super bombado. Deixa que eu chamo ele pra você. Tá bom. E aproveita tão forte, tira uma safinha aí da gente. Tira. Ai, não, eu tô de Bob's, pelo amor de Deus. Qual o problema? O Bob tá superinho, tá gato, tá gatíssimo. Não, tá, vou tirar dali sem mão só. Ai, que merda. Anitta, pelo amor de Deus, fica à vontade, tá? Porque eu sou meio louca aqui. Senta aqui, por favor, que eu vou servi-la com o maior carinho, tá? Obrigada. Fica à vontade, pelo amor de Deus. Olha, eu tô em treinamento ainda, mas você pode ter certeza que daqui a um mês, meu nome vai estar assim, funcionário do mês. Funcionário do mês vai estar meu nome ali. Não, tudo bem então, eu só queria pedir uma comida. Não, mas você pode pedir o que você quiser. Você pode pedir absolutamente tudo. Aliás, se você quiser esquecer esse negócio de estúdio, de vai que cola, de não sei o que, eu te levo para o mangue que tem aqui atrás e te mostro o que eu de verdade sei fazer. Oi? O que é isso, gente? Peraí, cara chato! Pode parar. Eu vi quando a Anitta chegou, tá? Me dá aqui essa bandeja. Não, peraí, aqui dentro a Anitta é minha. Não, ela é minha. Ou será que você não é de ninguém? Não, peraí, aqui dentro a Anitta é minha. Não, será? Daqui. Ela é minha. Queridos, eu não sou de ninguém, tá bom? Aí, tá vendo? Eu sou igual a Anitta, ninguém é de ninguém. O mundo é muito louco! Mas eu largo isso aqui, às 19 horas a gente pode fazer um monte de coisa gostosa. Não, para, menino, você não tem noção. Eu sou o verdadeiro garçom das estrelas, tá? Ela é minha, eu que sirvo ela. É, mas o freelancer é contratado por dona Jô para trabalhar aqui hoje, sou eu. Não, mas garoto, você está incomodando a minha cliente, faça o favor. Por que você não cobre as férias do Pascual ali na pizzaria enquanto eu cubro a Anitta aqui? Não, ninguém vai me cobrir, amor, não. Pensei que você gostava, não tem a música lá do cobertor, gente? Um calor de 40 graus do meio, eu não consigo nem ouvir essa palavra. É verdade. Essa bandeja aqui é minha. Não, não, daqui, que ela é minha. Isso aqui é eu? Ela é minha. É meu? É minha! É minha! Olha só o que você fez, seu topetinho de playboy. Ela, você desmaiou ali. Cabelo de saco, foi você que estava segurando a bandeja na hora de bater na menina. Mas olha só o que aconteceu, você desmaiou simplesmente milhões de cópias como a única bandeja, seu tolho. Mas foi você. E agora? Eu soube que a Anitta já chegou. Então, ela faz muito show, né? É um show? Sim, eu sou, não, 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 não. Ela resolveu dar uma descansada ali. Ah, é? Ah, está descansando, que ótimo. Pegou algum boy com certeza, né? Está exalta. Isso, isso. É, exalta, ela está tipo que nem Juliana, sabe? Desmaiada? Juliana está desmaiada. Desmaiada é a melhor hipótese, porque o negócio foi feio. A batida na cabeça dela com a bandeja assim forte, catapou na cabeça dela. A batida na cabeça... Ele. Ciado! Não! Anitta está toda cagada! Perdeu a memória agora? Essa hora, vai ter amnésia, não existe isso. Eu não estou lembrando de nada. Gente, eu não estou lembrando de nada. Nem o seu nome, lembra de nada, nada mesmo? Não, calma. Ah, não, calma, não, estou lembrando. Ai, não, estou lembrando. O que? Fala. Eu sou a Larissa. Tá, só está lembrando disso? Ou tem que estar lembrando de mais alguma coisa? É, não, sou a Larissa de Honório Gurgel. Eu levantava também. Gente, ela está lembrando do momento antes da fama. Ah, meu Deus. E eu não vou mais ficar aqui então, que eu só sirvo estrela, vou servir essa desconhecida? Larissa, quem tem nome... Aqui, gente, queria falar um negócio com vocês. É rapidinho, dorme nu. Aqui. Não é ela, gente. É, Anitta, é você mesmo que fica tentando me imitar, fica tentando... Fica tentando ser famosa que nem eu e está copiando o meu quadradinho de quatro. Olha aqui. O que é isso? Quadradinho de quatro? Não, para, para. Ela perdeu a memória, ela está com amnésia. E aí, gente? Se você está com amnésia, ela é rouba para o banheiro. Tereza, amnésia é perda de memória, cara. Respeita. Gente, pelo amor de Deus, desculpa a invasão. Não, pode invadir. Espera aí. Aqui nós não temos esse problema. Aqui a facção é tudo amiga, você pode ficar à vontade. Não, eu tive uma ideia sensacional. A menina tomou uma porrada na cabeça e virou Larissa. Se dermos uma outra porrada na cabeça dela, ela vai voltar a ser a Anitta. Você está maluco, cara? Dá outra porrada nela, o quê? A Anitta não tem dinheiro para pagar plano de saúde, cara. Ela está na merda, está coitada. O maluco está você, Ferdinando. Eu assistia desenho animado quando eu era criança. Na minha casa só pegava extinta rede manchete. Em todos os desenhos animados, dava uma porrada na cabeça e recuperava a memória da pessoa. Isso é verdade. O que recupera a memória? Em que mundo você vive, é isso? Eu vivo num mundo muito louco, Ferdinando. Muito louco! Aliás, a minha vida é muito louca. Quando eu estou bolado, ela quer beijo na boca. Quando está frio, ela tira a minha roupa. Louca. Que vida louca. Nossa, que legal isso. Você é poeta? Não, mas eu posso passar a noite poetando hoje. Ô, mas... Dona Zô está te chamando. Chaco. Vai lá. Mete o pé, sai voado. Volta o Vê, chegou agora que você está na janela. Ah, eu? Ai, gente, essa coisa dele aqui, me veio um negócio na cabeça. Uma... O quê? Fala. Um questionamento. Eu gosto de homem ou de mulher. Gente, me veio uma dor de cabeça, gente. Senta aqui, linda. Gente, está voltando. Está voltando, está vindo uma coisa. Gente, pega um violão. Vioolão. Pega um violão. Henrique, violão. O nome dele é Henrique. Obrigada, Henrique. Está vindo, está vindo. Vai, linda. Então vem, vai. Prepa. Barauê, barauê, barauê. Barauê, barauê. Não, gente, isso aí é João Bosco. Não é você, não, linda. Para com isso. Ih, sabe o que é isso? Isso é quando a pessoa perde a memória, ela dá espaço para novas memórias criativas que não existiam, entendeu? Entendi nada, mas faz todo sentido, verdade. Quem é essa flor? Não. O que é isso, gente? O que é essa flor? Chanita? O que é isso, gente? Ah, você gosta de boy, já te falei, você é hétera. É hétera, amor. Ai, teria que ter um boy para eu ter certeza disso, né? Nem vem, hein? É. É pra lá. Não, gente. Mas você não gosta, não. É, você não gosta. Você não gosta. Você? No women. No. 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 Tá muito longe de recuperar a memória, cara. Eu tô desconhecendo a Anitta. Gente, olha, eu tava ouvindo aqui a música, me veio uma lembrança. Jura? Calma, cuidado com as gases. Calma. Com a força, Anitta. Lembra? Nada. A música foi familiar, mas me fugiu tudo de novo. Ah, peraí, tô sem paciência. Eu te amo, sou muito safado, gosto muito de tu, mas não tem mais paciência, não. Que isso? O que você fez, Terezinha? Pode voltar? Pode voltar, voltou. Tá voltando? Tá voltando. Gente. Gente, voltou. Jura. Gente, voltou. Eu tô lembrando de tudo. Ai, que alívio, gente. Eu não falei pra vocês, desenho animado funciona, bater na cabeça recupera a memória, é isso? Tô tudo. Você lembrou de tudo? Tudo mesmo? Tudo, lembrei tudo. Tudo. Lembrou que veio fazer a presença VIP na Quinta Gap? Não, isso aí eu não lembrei não, porque não foi pra isso que eu vim, né? Você me mandou um WhatsApp pra eu comer o PF da Dona Ju. Ah, lembrou de tudo mesmo, ela tá de volta, viu? Estrela, eu posso te servir novamente agora, então, que você já, né? Aquela gorjetinha boa vai vir também, né? Anitta, já já eu vou fazer um belo PF pra você. Ai, sabe o que eu tava pensando também? A gente podia oferecer PF pros fãs, que já devem estar morrendo de fome esperando esse tempo todo, né? Maravilhoso, né? Ainda é pros fãs, né? PF, pros fãs. Ah, minha gênia! E eu ainda faturo uma grelinha. Pena que você não vai fazer a presença VIP lá na Quinta Gap. Eu faço a presença VIP de graça, em comemoração pela minha memória que voltou. Ah, gente, graças a Deus. Mas voltou tudo mesmo? Lembrou de coreografia, do seu talento, de tudo? Tudo, voltou tudo. Ó, vou até dar uma palhinha pra vocês. Alô? Alô? Oi, Clebim. Tudo bem? Terça-feira. Podemos, sim. Adoro japonês. Peraí só um minutinho, que tá entrando uma outra ligação aqui. Oi, Marcão. Tudo bem, a gente pode dar um Marcão, sim. A gente pode estar marcando. Então, terça-feira eu não posso. Tô super ocupada. Não, quarto é tranquilo. Japonês eu não como. Eu não gosto de japonês. Não, mas tranquilo. Quarta-feira a gente se encontra no italiano, então. Beleza. Beijo. Tchau. Alô? Oi, Duda. Vem cá, cara. Eu tava até esperando a sua ligação mesmo, porque você recebeu meus nudes? Não foi pra você? Gente, desculpa. Foi engano. Ai, eu vou falar uma coisa pra vocês. O dia que o WhatsApp deu pau, as pessoas lembraram que o telefone é pra telefonar. Peraí, peraí, Jéssica. Eu tô pensando numa coisa aqui, que enquanto o pensamento parece besteira, mas enquanto o besteira não sabe o meu pensamento. Gente, desde quando você trabalha com essa coisa do pensar, Michael? Tá pensando em mim? Não. Em quem você pegou enquanto eu tava na Bahia. Porra, Michael, numa boa, cara. A gente não tava juntos, entendeu? Você tá sendo possessivo. Não, mas é que uma amiga minha me disse... Quem é essa piranha? Tá vendo? Depois é eu que sou, entre aspas, possessivo. Eu não estou sendo possessiva. Eu estou só querendo saber, entre aspas, se essa sua amiga é, entre aspas, piranha. Ah, você me conhece, Jéssica. Você sabe que eu não sou de pegar mulher por aí, né? É? Claro. Sempre pego na intoca. Não. Porra essa, Michael. Ô, Jéssica, o negócio é o seguinte. Em terra de cego, quem é cego não faz mais que a obrigação. Tá? O quê? É isso, chubiruba. Se a gente quer voltar a ficar junto, a gente tem que esquecer o passado. Entendeu? Contanto que não esteja rolando mais nada agora. Tá. Tá. Faz bom tempão que eu não pego ninguém. Bom dia, dona Jô, Tereze. E aí? Maiquinho, gente, você tá bonito hoje. Tá. Sabia? O que você tá fazendo? Tá malhando? Ah, obrigado, Vianinha, que eu mudei algumas coisas, cortei o glúten. Olha... Gente, é muito cara de pão, né? Comendo pão, falando que tá cortando glúten. Ah, peraí. Não, é que eu só tô malhando peito e costas agora. Parei de malhar os glútenes. Maiquinho, eu adoro você. Olha só, seja lá o que for, tá super funcionando e você está um gato. Ô, piriguete albina. Tem como você ser menos piriguetinha? Só um pouquinho? Tá claro. Mas, gente, mas peraí, por acaso vocês voltaram? Claro que não. Não. Ih, adorei! Ih, adorei! Não, não. Velna, a história é a seguinte. Não, eu vou explicar a história, tá? É que a nossa relação está indo pra um outro patamar. Pro patamar sem relação, né? Pelo menos até eu descobrir o que é que tá rolando, Jéssica. Porque eu tenho certeza que tem alguma coisa do passado rolando no presente, enrolando o nosso futuro. Oi? Estou inspirado hoje, hein? Vou postar no Face. Ai, gente, ouçam a voz da experiência. Não vale a pena ficar remoendo o passado. Ó, escuta, minha comadre. O que passou pra tarde, passou pra onde? Passou pra tarde. Entendeu? O que vai vir pra frente, vai pra onde? Vai pra frente. Né? Deixa a parede. Pô, lá, avô, tá tudo novo. Tá certa. Tá certa, certa. Esqueceu o passado, entendeu? Bola pra frente. Aliás, você precisa botar essa cabecinha aí pra trabalhar, pra funcionar. Jéssica, tá botando a cabeceira dele pra funcionar, sabe com quem? Paulinha Popô, lá da esquina. Peraí, você pegou Paulinha Popô, aquela mulher que fica dançando dentro de uma gaiola, naquele baile do cerol? Jéssica, deixa de ser implicante. O nome daquele é performance. Performance só se for de galinha, né? Porque aquela mulherzinha dentro daquela gaiola só volta a jogar um milho e botar um puleira pra ela se sentir mais à vontade. Jéssica, que horror você falar assim da garota, cara. Olha lá, defendendo a coleguinha da espécie. Olha lá, representante da miniatura de Pint. Não me segura, não me segura, não me segura. Jéssica, se segura. Vamos todo mundo aquietar. Poxa, a gente pode pelo menos tomar o café da manhã tranquilo, como a gente sempre fez aqui na pensão. Dona Jo, quando que a gente conseguiu tomar um café da manhã tranquilo aqui nessa pensão? Quando não tinha uma piriguete de cascadura infernizando. Quando só tinha piriguete de casa, né? Passa. Passa. Eu quero dar uma conversinha com você. O que é o comentáriozinho dela? Botou bichinho, florzinho, agora vai botar o quê? Coração? Claro que não, né, Jéssica? Foi só um mood. Não piora as coisas. Cara, nessa foto aqui, o quê? Pegou uma moleque que tem 70 anos? Ela tem 70 anos? É a minha tia, Jéssica. Ai, desculpa. Ai, gente, olha essa daqui. Comentou no seu perfil, na fotinho, botou assim, linda camisa. Ué, só um elogio. Vírgula, quero transar. Jéssica, me dá esse celular aqui. Olha, eu não tenho nem coragem de pegar seu celular. Meu amor, você pode pegar meu celular. Minha vida é um face aberto. Você pirou. Tá descarregado. Gente, que falta de sorte. Olha, Jéssica, a dona Jô tem razão, tá? Não importa o que rolou, o que não rolou, o que rolou dentro do quê, entendeu? O que importa é que se você quer ficar comigo, você tem que ficar só comigo. Jéssica! Olha o seguinte, eu achei esse shortinho aqui na loja, eu acho que é seu, né? Que porra é essa, Jéssica? É teu? Claro que não, gente. Olha o tamanho desse short, não é meu, não. Cabe em você, sim. Cara, isso aqui é de Ferdinando. Oi? Ele tá usando como fio dental, com certeza. Bunda peluda dele assim de fora, com certeza. Ah, gente, eu esqueci de perguntar uma coisinha, porque eu entrei assim abrupto. Eu tô interrompendo alguma coisa de vocês aqui, não? Tá, você está interrompendo, sim. Não, você não está interrompendo nada, Erickson. Inclusive, parabéns por ter encontrado a... A sua cinderela, piriguete. Cinderete. Você tá achando que você vai acabar com o meu relacionamento com Michael? Você não vai, não! Ô, Jéssica, você tentou sabotar várias relações minhas na madrugada me ligando bêbada. Ai, Erickson, vem pra cá, Erickson, me conta, Erickson. Não se lembra. Eu não sabia que você estava acompanhado. Pois, eu não estava mesmo, mas podia estar. Inclusive, com a dona desse short. Fica com essa merda. Ah, sou Michael! Calma, calma, cara. Era só sexo. Não é nada aí que você tá... Nada aí que você tá pensando, Subiruba. Ela só tava me comendo mesmo. Não, digo... É o quê? Tá chegando perto do Natal e quer comer a Simone. A filha da Simone. Não entendi. Não. Aí, eu ia te falar. Quer disputar o Michael comigo, irmão? Quero. Faço capoeira. Paranauê. É. O que é isso? Baixa a cabeça. Pera aí, você deixa um pouquinho pra mim também. A garota é louca. Baixa a cabeça. Porra, a garota é maluca. Jéssica, volta aqui. Jéssica, eu quero falar sobre o seu celular. Maiquinho. Oi. Ih, você tá trabalhando agora, arrumou um emprego? Gostou? Arranja aí. Gente, que máximo. Parabéns, cara. Ah, obrigado. Você merece. E vem cá, que horas que você larga, assim? Acho que é só noite. Tá, porque eu tava pensando assim, de repente, depois a gente podia sair pra jantar, assim, no... é, no Mamma Mia. O que você acha? Mamma Mia. Não, diga... não. É... Você não tava namorando o Pasquale? Amor, senta aqui. Deixa eu te explicar outra coisa. Senta aqui, só um segundinho. O Pasquale morreu. Morreu. Entendeu? Ah, que bom. Gente, essa loucura, ela é muito louca. Que porra é essa, Michael? Jéssica... Não é nada disso que você tá pensando, Jéssica. A gente estava conversando. Quer conversar? Quero. Conversa aqui com a minha mão, a sua dígrafa. Calma, Jéssica. Calma. Eu posso explicar. Tá bom? Espera, Jéssica. Ó, garota, olha aqui. Você tá com muita moralzinha pra quem tava até ontem esquecendo o shortinho na casa dos outros, tá? O quê? Aquele short não era meu. Ah, é? E era de quem? Do Ericsson? É, do Ericsson. Peraí, cara. Como é que você tá sabendo de shortinho se você não tava nem na cena? Tá morando na Espanha? Como é que é isso? Tá, e daí? O Ericsson me contou, o que que tem? O Ericsson te contou por quê? Por quê, meu amigo? Tá vendo, Jéssica? Tá explicado. Não, não tá nada explicado, não. Piriguete não tem amigo. Ah, garota, um beijo pra você. Ô, não esquece o shortinho, hein? Jéssica, você tá surtada, né? Quem tem motivo de dar puto sou eu. Por quê? Abrir seu Tinder. Dá meu telefone. Não, não. Me dá, me dá o meu... Me dá meu telefone. Não vou te dar, não. Sabe por quê, Jéssica? Tá cheio de papinho aqui com o Zé Ruela. E com o Matt também. Deixa eu te falar, são amigos, pessoas que têm os mesmos interesses que eu, os interesses em comum. Pessoas, entre aspas, que você mete. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sou uma pessoa que faço sucesso. Eu faço sucesso, meu nego. É o preço que você paga por se relacionar com uma celebridade nas redes sociais. Redes antissociais, né, Jéssica? Olha esse aqui. Paulinho da Plastimeia. Juliano Boca de Siri. E esse aqui, ó. Ah, não, volta. Jacó sujão. Ah, é? E você que pegou Marina Ketchup, Juju Bambolê e aquela outra hitinha safadinha de Agua Santa? Mas isso faz tempo, Jéssica. É? É. O meu também faz tempo. Não, mas o Eri só foi ontem. Tanto é que seu shortinho tava lá. O shortinho não era meu. Tá bom, Jéssica. Eu vou te devolver seu celular. Mas antes, eu vou apagar seu Tinder. Passar bem. Alô, Clebinho. Então, na verdade, cara, eu vou ter que desmarcar com você terça-feira. Não, é porque eu tô com dengue. É, não. Eu não quero passar pra você. Então, então, a gente marca outro dia. Beijo. Oi, Marcão. Tudo bom? Não, é que acabou, menina, que quarta-feira marcaram uma parada pra mim pra coisa lá no troço. Aham. Não, mas a gente pode remarcar. Não, deixa que eu te ligo. Tá bom? Obrigada. Beijo. Alô, boa noite. Eu gostaria de comunicar o falecimento da senhorita Jéssica. Não, não ter a missa. Não, não. Parece que a mãe dela é da Umbanda. Não vai ter missa. Tá bom? Aqui já os meus encontros. Bom, mas assim, é bom que evita, entendeu? Vai que toca. O Michael não vai nem desconfiar. Jéssica. Jéssica. A gente quer ter uma sincera contigo aqui. É. Não tenho, tenho nada de sincera com vocês, não. Ah, mas de madrugada bêbada tem um monte de coisa pra não falar, né? Isso foi uma fase, tá? Acabou. Olha aqui, vou falar pra ela, tá? Resolvi que eu vou falar. Jéssica, o negócio é o seguinte, na verdade, aquele shortinho lá, é... era meu. Peraí, você... Você e Erikson estão juntos? Não, mas foi uma noite muito agradável. Tinha um pôr de sol lindo, numa brisa maravilhosa, assim, e entrava um sol. Não pira, né, meu amorzinho? Eu te liguei bêbada na madruga, tipo assim, a última pessoa que eu liguei. Super se entendo, sempre a sua. Olha aqui, Jéssica, mas então, na verdade, assim, eu fiquei um pouco arrependida de ter feito isso tudo assim contra você, e aí eu queria te pedir desculpas. Você, então, agora vai super parar de dar mole pro meu namorado, né? Michael. Não é nada disso, meu amorzinho, que eu falei, tá? Que vença a melhor. Furar o olho é isso. Entendeu? Jéssica, vamos aproveitar que a gente está sozinho aqui agora? Olha aqui, você vai ter que explicar essa história toda pra Michael. Por quê? Porque senão vai acabar com a sua vida. chubiruba, eu queria te dizer que o que importa é agora, tá? Deixa esse prago desse Erikson pra lá. Vamos começar de novo? Vamos. Ah! Já que está todo mundo botando passado a limpo, por que a gente não esquece tudo isso que aconteceu hoje lembra daquela noite com aquela brisa deliciosa, aquele pôr do sol que ia abaixando na minha loja? Gente, com certeza, sabia? Só no seu sonho lindo. Bom dia, Brasil. Boa tarde, Itália. E aí, Dona Jo, paquerando muito? Nossa, muito! São vários surfistas dando check-in na área. Dando check-in, Dona Jo? Assim, só vai conseguir surfistas de 80 anos, né, linda? Então, por que você não vai lá por cut e começa a paquerar por lá? Bate na boca, Ferdinando. Vou botar um filtro na minha foto agora porque eu quero surfista broto. Tá bom, devia ter um filtro de noção também pra você usar, né? Devia investir mais em você. Como assim, Ferdinando? Malhar mais? Cortar glúten? Pô, eu dei uma afinada boa. Por que não conhecer os produtos da Miguel Whey? Só a Miguel Whey traz pra você produtos de beleza, inclusive o filtro bronzeador Vai Malandra, que deixa você com aquela marquinha de biquíni da Anitta. Sério, eu tô fazendo, olha, eu tô fazendo. Atenção, o biquíni de fita isolante é vendido separadamente. É isso aqui, é babado. Entendi, você agora tá vendendo isso? Estou representando a marca um pouco diferente. Diferente em quê? Porque só quem tem acesso aos produtos da Miguel Whey é quem representa, é quem se fideliza à marca, você tá entendendo? Sei, tô entendendo que isso aí tá me cheirando é a Trambique. Quem foi que te apresentou esse negócio aí? Salve, salve, Lady Jô. Grande Ferdinando, já falou pra ela aí dos benefícios do bronzeamento que só a Miguel Whey dá. Quer dizer que você tá com ele nessa. Agora mesmo é que eu não entro nisso. Ó, nem vem, hein? Que Dona Jô já é uma fidelizada minha. Eu não sou fidelizada de ninguém. Olha, eu não vou entrar em Trambique. Isso é coisa... Isso é Trambique. Isso é Trambique, não. Isso daqui é Network Working Resort. Que eu nem sei o que significa essa porra dessa bagaça. Mas eu sei que eu tô se dando bem no bagulho, mano. É claro, é assim, quanto mais pessoas se fidelizam, mais o nosso level aumenta, né? E mais o nosso lucro sobe. É isso aí. Sei. Inclusive, eu já fui promovido. Eu tô no level Platinum e você, como meu fidelizado, Ferdinando, automaticamente passou pro level Golden. Eu sou Golden? Nossa, vocês vão virar empresária. Se quer, irmão. Eu não sou fidelizada nem você, fidelizada de ninguém. Isso daí tá me cheirando a Trambique. Sabe o que eu quero? Eu quero mesmo é tomar um banho gostoso, ficar cheirosinha e ir atrás dos meus surfistas. Vocês estão sabendo que o chuveiro elétrico pifou, né? Puta merda, mano. De novo? De novo. Essa casa da minha tia só dá B.O., hein? Quem vai consertar? Pois é. Eu estou precisando de alguém pra fazer isso, né? Na verdade, eu estou precisando mesmo é de um zelador. O que é isso? Só mágoa. Vai ficar guardada aqui, tá? Depois você pega. Sabe muito bem que eu não sou zelador. E nem adianta olhar pra mim também, dona Ju, que eu tô nos meus corre aí e não posso parar pra ver isso aí. Ai, francamente, eu vou tomar um banho geladinho. Porque agora sim, eu tô assim com a mãe natureza, né? E aí eu tô sabendo que banho gelado fecha os poros, enrijece a carne, a praia grande que aguarde, meu filho, porque eu vou ficar enrijecida, geral. Ela continua no gererê, né, mano? Essa daí gosta muito. Verdade. Tipo você, de massas e doces, né? Olha o recalque vindo. Desviei. Versão sentada. Então, Ferdinando, é até chato eu queria trocar uma ideia com você a respeito do seguinte, que o que acontece? Você é meu fidelizado, certo? Então, você precisa pagar a comissão de fidelizado pra mim, que sou seu fidelizador. Mas eu vou te pagar, lindo. Eu vou te pagar, a casa. Você tá falando isso há duas semanas já, vou pagar hoje, duas semanas. Não, mas eu vou pagar de hoje e é hoje mesmo. Se eu tô dizendo que vou pagar hoje, eu vou pagar hoje, imagina. Só vou ali no banco ver uma história de um doc que vai entrar na minha conta que não foi liberado, enfim, que daqui a pouco o especial também libera porque tem um conseguinado, coisa e tal, mas enfim, eu resolvo isso e já já te pago. É, que eu só vejo até quando vai xaveco. Eu sou uma bicha de palavra, tá porra? Se eu tô falando que eu vou pagar, eu vou pagar. Se eu não te pagar, eu mudo até de nome. Ó meu Deus, o que farei? Se o Ferdinando e os outros fidelizados não me pagam, como é que eu vou pagar quem me fidelizou? Aí é o seguinte, mano, já passou da hora de eu resolver essa diferença com o Ferdinando trocando uma ideia. Agora vai ter que ser de outro jeito. Boa tarde aí, velho. Tranquilão, velho. Boa tarde o quê, Paulo Ricardo? Vai ficar me sacanhando agora, tem nem intimidade contigo, velho. É o seguinte, nós vai ter que resolver o bagulho agora, mano. Primeiro que eu não te conheço, segundo que eu não tenho historinha nenhuma contigo, falou, velho? Quem que foi? Tá nervosinha agora, hein? Tô ficando sem paciência contigo, hein, velho. Eu já perdi a paciência com você faz milha anos, Ferdinando. Ah, gente, tá me confundindo com o meu irmão. Eu sou o Ferdinaldo e irmão do Ferdinando, essa cobra. Inclusive, tô aqui procurando ele. Viu ele por aí? Não mete essa, mano. Esse bagulho de disfarce não cola nem aqui no Vai Que Cola. Primeiro que se você quisesse se disfarçar mesmo, você tinha que ter cortado o carboidrato. Já falei pra tu parar de ficar me sacaneando, velho. E, segundamente, mano, se você tá querendo me dar o cambau, tá ligado? Você falou que ia mudar de nome. Podia ter tido pelo menos mais criatividade. Ferdinando, mano. Ô, 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 ô. Tá me tirando? Qual é que é? Qual é que é? A tua sorte, maluco? É que eu sou um cara paz e amor, sacou? Eu não curto briga, não, velho. Eu curto que você pague o meu dinheiro, certo? Dinheiro é esse? Cara maluco, pô. Vou até ajudar aqui, ó, a organizar essa porra aqui. Meu Deus do céu! Eu tomei choque há muito tempo que eu não tomava que eles tiveram maravilhosos. Eu tô vendo luzes, miragens, vida. Oh! Beleza. Roberta Miranda! Eu me amarro na Roberta Miranda, cara. Tem todos os LPs dela, velho. Gostei de você, sabia? Foi mal, mano. Achei que tu era ela mesmo. Foi mal. Aí, tu viu o Ferdinando por aí, cara? Tô procurando ele. Caraca, só tem doido aqui. Ih, mudou aquela peruca Chanel Amazônico, que, aliás, bombava, né? Não entendi nada, mas o que aconteceu com esse louco, hein? O Erickson? Ah, é que ele foi consertar o chuveiro, tomou um choque e ficou desse jeito. Consertar chuveiro elétrico não é pra qualquer um, né? Não. Vai eu te pedir uma coisa dessa, você dá logo um ataque. Não sou zelador, não sou zelador, não sou zelador. Não, mas aí. Eu sou zelador, porra. Oi? Tô falando sério, eu sou zelador. Você é zelador? Tô te falando, Roberta. Zelador? 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 Cadê o xilique, gente? Deve estar me confundindo com meu irmão Ferdinando. Eu sou o Ferdinaldo, sacou, irmão do cara. E aí, beleza, Roberta? Tu tá comendo muito tempero da minha horta. Tô te falando, cara. Sou Ferdinaldo zelador. Inclusive, se precisar de ajuda no chuveiro, eu posso consertar minhas especialidades, Roberta. Tá de sacanagem comigo? Não, não tô, não. Quer dizer que tu vai consertar o chuveiro? É só me mostrar onde tá. Eu adorei esse cabelo. Vem cá, me conta uma coisa. Você também tá nessa? Nessa o quê, velho? De ficar fidelizando as pessoas. Pô, só tava aqui consertando o chuveiro, velho. Consertando o chuveiro? É. Você? Qual o problema, velho? Ih, logo conserge. Amor! Amor! Eu não sou conserge, eu sou zelador, porra! Porra, amor de Deus, gente. Ferdinaldo, vem cá. Me conta uma coisa. Que droga é essa que você tomou que eu quero tomar também? Deixa eu te explicar aqui, gata. Agora que eu entendi, você tá me confundindo. Eu sou o Ferdinaldo, irmão do Ferdinando. Tô aqui procurando ele, sacou? Entendi, sei. Sei com ser cedilha. Olha aqui, esse gata aí até suou. Hétero, sabia? Tu gosta ou não gosta? Eu falei gata por educação, velho. Ah, é? Você nem faz meu tipo, não, velho. Meu tipo é outro, sacou? Ih, qual é o teu tipo? Ô, russa! Russa dos infernos! Eu quero falar um negócio contigo! Que eu tô desde cedo... Mas que deus é essa aqui? Para. Para, Ferdinando. Para. Não. Não, é a mulher mais linda que eu já vi em toda a minha vida, velho. Não. Você tá de brincadeira comigo. Para, parou. Não, tô falando sério com você. Terezinha, deixa eu te explicar. Esse daí não é o Ferdinando. Ele é o Ferdinaldo. Irmão do Ferdinando. Eu não sei mais falar mais nada. Eu vou sair, tchau. Ferdinaldo, tô encantado contigo, velho aí. Deixa eu beijar a sua mão, velho. Amor! Deixa eu te falar uma coisa. Eu acho cedo você já me chamar de amor. Viado! E acho sacanagem me chamar de viado também aqui nesse momento. Eu tô toda cagada. Tá cagada? Então pode se limpar que eu já arrumei o chuveiro. Vai lá. Não, não é possível. É algum espírito, é alguma entidade. Não, pô. É espírito. Ferdinando, volta. Falando sério. Não, não é possível. Não é. Ferdinando, presta atenção. Olha em mim. Olha aqui, ó. Olha o recalque vindo. Desvie aí. Mas que porra é essa? Sei lá. É. Pô, posso te falar uma coisa? Assim você me assusta. Por quê? Gamei no teu capô de fusca, velho. Não, Ferdinando. Para de me seduzir, seu louco. Para de me seduzir. Para, seu louco. Você não para, Ferdinando. Você não viu nada ainda. Vem cá, ô, seu menino aqui. Eu tô bem interessada em saber se você é você mesmo. É isso aí. Porque quem garante que não é o Ferdinando interpretando, tentando ganhar o prêmio Melhores do Ano do Faustão, um troféu em presta? Tô te falando, maluco. Eu sou o Ferdinando. Acredita, abre. Tá bom. Mas quem é que pode provar isso pra gente, hein? Rossa? Rossa, foi a melhor catrancada que eu dei na minha vida. Você tá falando sério? Terezinha, você tarra com ele? Eu tarra. Tarra sim. Qual o problema? Tarra. Qual o problema? Nenhum. Então pega essa porra aí, ô. Você também tem os meus problemas com a Rosi Cheira, eu não falo nada, né? É verdade, entendeu? Gente, eu tenho a prova de que ele não é o Ferdinando. Fala, comadre. Deu-lhe a catrancada também. Não. É outra prova. Entra, Ferdinando! Vocês acharam que eu não ia rebolar minha bunda hoje? Fui no banco, me enfiei na fila de grávida, furei fila e, ó, consegui. Ferdinando cumpre o que deve. Puta merda, é Pepe e Nenê mesmo. Naldo, o que você tá fazendo aqui? Ferdinando, fala aí. Tá feliz de me ver, cara? Não. Gente, não, mas peraí, Ferdinando. Eu não tô entendendo. Por que você nunca contou pra gente que você tinha um irmão? Ai, por que ele fazia bullying comigo? Ele me botava pra jogar futebol, pra lutar juzziço, e pra cuspir no sol. Eu não gostava, eu não gostava. Ah, mas você levava jeito, Ferdinando. É porque eu só queria a faça roça. Mas fala pra mim, o que você veio fazer aqui? Eu vim te pedir desculpas, cara. Eu sei que eu não sou o melhor irmão do mundo, mas, pô, eu tava com saudade de você, cara. Ai, perdoa ele, Ferdinando. Ah, ele fala desse jeitinho assim, mas daqui a pouco ele dá um mata-leão. Eu mudei, pô, eu mudei, pô. Pra te provar, eu sou capaz até de dançar uma música com você, pô. Zura. É, pô, eu queria passar um tempo aqui, cara, com vocês, pô. Adorei essa casa aqui, cara. Ó, delícia. Que tu ficar, posso ficar lá no meu quarto, na minha cama. É o quê, Sanderson? Tá com ciúme? Pra passar um tempo aqui com a gente, tem que andar na linha. Beleza, combinado. Você vai ter que me ouvir e tratar todo mundo bem, independente da orientação sexual. Claro, bó, deixa comigo. Então fala viado. Viado, Bré. Não, fala viado, estendido. Viado, Bré. Agora viado indo até o chão. Viado. Tá bom pra você, Bré? Pode ficar. Tá bom pra você, Bré. 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 Bré.